Aleluia Pois tu tens sido meu auxílio Quando estou em aflição Tu tens sido meu refúgio Quando vem a solidão Quando vem a solidão Aleluia E é por isso que eu te louvo E é por isso que eu te louvo Com a alma Com a alma e com o amor Tu és o Deus maravilhoso Digno Te louvo Jubiloso Cantarei Cante a sua vitória Duas asas Pois só tu Oh glória a Deus Sempre exaltar Com meu louvor Com meu louvor Na tua casa A tua presença é constante Aleluia A tua presença é constante Na alegria ou no sofrer Tu tens feito maravilha Vamos agradecer E eu devo agradecer E eu devo agradecer Aleluia Glória a Deus A minha vida Te ofereço Minha voz 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 Eu sei que isto é muito pouco Mas é a maneira que temos Mas é o que eu tenho Pra te dar Sumiroso Cantarei Depois de amar A sombra atrás A tua santa Pois só tu Pois só tu, Senhor Será sempre exaltar Viemos aqui te exaltar Meu louvor Aleluia A tua casa Anjos no céu te louvam Anjos no céu Te louvam E não canção de louvar Eu quero viver cantando E no louvor te adorar E no louvor te adorar Aleluia Receba o nosso louvor, Senhor Quando canto Sinto a glória Glória De ti, ó Deus Sem pau Aqui, ó no louvor Ensaiar Glória a Deus Pra no coral do céu Canta Sumiroso Cantarei Cantarei Reposir Exalta É o Senhor Glória a Deus Tuas asas Pois só tu, Senhor Aleluia Com meu louvor Com meu louvor Na tua casa Amém Léluia